Fala galera, tudo certo com vocês? Antônio aqui trazendo mais um unboxing e dessa vez eu trago o modelo da Magno que vem sendo muito comentado, muito pedido por vocês vou mostrando um pouco dele aqui ah, garantia de dois anos da Magno, tá bom? e cara, esse relógio aqui é o tipo de relógio que se encaixa em qualquer tipo de ocasião seja uma ocasião mais formal, mais arrumada uma saída noturna um trabalho também, um churrasco de família ele vai se encaixar muito bem olha só, olha o detalhe na pulseira dele o fecho dele muito seguro e cara, ele também se enquadra em diversos tipos de pulso pulso um pouco menor, pulso um pouco maior pulso médio como é o meu caso ele fica muito bem, olha só ele possui função calendário, cronógrafo esse detalhe no bíblio dele é muito bonito dá um contraste muito bonito com metal muito bonito, né? qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aqui nos comentários não esqueça de curtir o vídeo dessa forma a gente entende que esse conteúdo está fazendo sentido pra você, tá bom? e você do YouTube não deixe de se inscrever que dessa maneira você vai estar sempre recebendo esse conteúdo em primeira mão, beleza? até o próximo vídeo, tchau tchau